A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E são estes os 22 jogadores que vão entrar em campo. É o ponto de pé de saída. A CIDADE NO BRASIL Passa cruzado. Afasta o perigo. Pode fazer o golo. E pode-se para o golo. Essa é a minha, diz Rui Patricio. Sim, esta foi uma partida incrível. Tenta meter ali a bola. Consegue desmarcar-se. Martins. 15 minutos de jogo. Passa muito perigoso. Recebeu a bola. Entrada negligente numa zona perigosa. O árbitro aponta para a marca. É penalti. Também concordo. O jogador nem sequer foi à bola. É ele contra a guarda-redes. E 11 metros o separam. E parece muito calma. À espera do apito, o árbitro. Coloca a bola na rede e faz o primeiro golo. Nervos de aço. É seguro, concentrado. Sabia onde queria meter a bola. Apontou de forma perfeita. Senão virou. O next. Boa a oste. Boa a coleta. Boa a estre. Boa a estre. Boa a estre. Boa a estre. Boa a estre sava. Boa a estre. Estamos de volta com o marcador em 1-0 Os próximos minutos vão ser muito importantes Não basta chegar ao golo É preciso saber defender a vantagem E isso não é só jogar à defesa Cruza para a marca de penalti Não conseguiu cabecear para o golo É, ele parecia um gigante Mas não conseguiu dar a melhor direção à bola Passe longo à procura de alguém Faltam 15 minutos para chegarmos ao intervalo Mete a bola para o miolo E ele afasta o perigo Pode sair o remate Empurra para a rede Já está O Sporting volta à luta pelo resultado Excelente trabalho de equipa O processo de construção é perfeito Aqueles passos pareciam que estavam a montar uma teia de aranha Até encontrar a melhor opção para o golo E aí E aí Volta tudo à estaca zero. Um jogo muito disputado. Ambas as equipas a corresponderem às expectativas. E temos de novo o empate. Eliseu. Eliseu. Mateu. Está à procura de uma linha de passe. Isola o colega com este passe. Pode rematar à baliza. Pode aproveitar. Confirma-se. Aí está. Este golo pode ter dado vitória. Deixou o guarda-redes a cheirar a bola. É. Ele avançou muito confiante para cima do guarda-redes. Finalizou com classe. Ele avançou muito confiante para cima do guarda-redes. 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 Um golo separa às duas equipas. O apito do árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Uma boa primeira parte. A equipa a fazer uma excelente exibição. Está a explorar cada centímetro de relva para atacar melhor. Três golos na primeira parte. O marcador assinala 2-1. E eis que arranca a segunda metade do jogo. Será que vão conseguir manter a vantagem do primeiro tempo? Bem, fica contra o Sporting. Um ataque promissor pela faixa. Interceta a jogada. Bola colocada em profundidade para o ataque. Conseguiu rasgar pelo maio. A verdade é que neste lance não tinha outra opção. Rafa. Rafa. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Bruno César. Fábio Coentrão. Bola fora. É lançamento. Eliseu. Ganha a bola por assim. Bola em Pizzi. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. A bola chegou até ele. Saia o cruzamento. Fábio Coentrão. Fábio Coentrão. Bruno César. Silva. Silva. Bruno César. Fábio Coentrão. Atira lá para a frente. Partem para o contra-ataque. É perigoso. É uma bola perdida e o jogador está lá. Mas é de elogiar o espírito ofensivo desta equipe. Podia apostar mais na poste de bola, mas continua a pressionar. E agora vão fazer uma subjetuição. Afasta a bola. Cruzada. Acerta a primeira. O guarda-redes nem precisou de se mexer. É, foi fácil para o guarda-redes. Daquela posição, com um bom remate, não tinha hipóteses. Tenta abrir uma brecha na defesa. Muito bem jogado pela defesa. E a bola sai pela linha lateral. O árbitro apita e termina o jogo. Conseguiram ficar em vantagem já no final da partida, mas é de louvar a atitude das duas equipas que lutaram durante os 90 minutos. Foi um jogo empolgante. Só no pico de final se confirmou o mesmo vencedor. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luiz a sua análise ao jogo desta noite. E a bola sai pela parte da 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 parte da